Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal e olha só, primeira coisa que eu já vou te pedir aqui, se você gosta de marketing digital, redes sociais, inteligência artificial, renda extra, algum desses assuntos aqui faz sentido, tem interesse em receber vídeos sobre esses assuntos aqui, então ó, clica aqui no botãozinho logo abaixo em se inscrever, já vai se inscrevendo e vem fazer parte da minha comunidade aqui, tá ok? Tem vídeos sempre, toda semana, vídeos muito legais e interessantes, então olha só, hoje eu quero mostrar um vídeo pra você, quero mostrar como que faz pra você tirar aquela marca d'água em um vídeo que você achou muito legal, que você pegou um vídeo na internet ou que você gravou usando algum mecanismo, ferramenta e acabou ficando aquela marca d'água e aí você quer retirar dali pra que o teu vídeo fique bem legal, bem bacana, então olha só, sem enrolação agora, vamos lá pra tela, claro, você já se inscreveu, já deixou teu like, agora vamos pra tela pra mostrar pra você na prática. Pra isso pessoal, olha só, vocês vão acessar esse site aqui ó, existem vários sites, mas o que eu já verifiquei, testei muitos sites, alguns te dão crédito pra tu usar e aí você usa uma vez só e já não consegue mais usar, tem alguns que pedem pra você fazer inúmeras coisas pra conseguir acessar essa plataforma, sabendo que você só quer fazer uma simples, uma simplização aqui e usar uma vez só às vezes, então esse site aqui eu achei muito bacana, online aqui ó, tá, online para vídeo, eu vou deixar esse link aqui porque ele é bem complicadinho, vou deixar esse link na descrição pra vocês acessar facilmente aí pra facilitar a vida de todo mundo. mas ele é assim ó, já diz aqui, bem simples o site, então ó, remover logotipo e marca d'água de vídeos, tá, vou mostrar um exemplo pra você de um vídeo que eu fiz no VSL, um vídeozinho de um produto de venda que eu tenho, que é o robô automático e eu fiz um vídeozinho e ele ficou com a marca d'água porque eu usei uma ferramenta pra colocar legendas e acabou ficando uma marca d'água, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, esse vídeo aqui ó, eu coloquei ele, vou até abrir ele aqui ó, deixa eu só pausar pra ele não ficar, olá olá, seja bem vindo você que chegou aqui na, então olha só, é o vídeo aqui ó, e ficou essa marca d'água aqui ó, aqui embaixo no vídeo ó, ficou aqui embaixo, e aí eu queria remover, usei essa ferramenta aí exatamente isso, pra remover essa marca d'água que ficou, e aí, olha só, com a marca d'água, e depois eu coloquei que ficou, quando eu salvei, já ficou, olá olá, sem a marca d'água aqui ó, vocês podem ver que tá sem a marca d'água, fica bem legal assim, um vídeo bem mais original e melhor. Então é isso pessoal, é isso que exatamente que esse site aqui faz, tá, exatamente isso que você vai conseguir fazer com seus vídeos, e olha só, simplesmente você vai clicar aqui ó, abrir tá, só vou mostrar o passo a passo que você vai fazer, porque é bem simples, vai clicar aqui em abrir, vai aqui em escolher aqui ó, no caso eu vou escolher aqui o vídeo, ó, que eu tinha colocado aqui, tá, aqui no caso era esse ó, que tava aqui com a marca d'água, ó, ele vai já começar a carregar aqui ó, ele começa a carregar, eu vou mostrar aqui como que você faz, não vou salvar, porque eu já tenho o vídeo salvo, vocês podem ver tá aqui a marca d'água, e o que que você vai fazer ó, carregou aqui ó, ó, se simplesmente tá aqui ó, tá uma cruzinha, vai marcar aqui ó, o que tu quer remover ó, seleciona o que tu quer remover, remover, onde que tiver coisas que você queira remover ó, aqui eu quero remover essa placa também, o que você quiser remover, só clica aqui ó, em remover, ó, se eu clicar aqui, pronto pessoal, clica em remover, codificação, ou clica lá em salvar direto, pronto, já vai ficar salvando, que eu não vou salvar, cancelar, eu não vou salvar, porque eu já tenho esse vídeo salvo, né, e o que tu faz, é uma coisa que eu esqueci de fazer, quando tu encontra um site bacana como esse pessoal, já clica aqui em cima, e ó, salva ele aqui ó, eu vou salvar ele, eu vou tirar, isso aqui que tá me atrapalhando, olha aqui ó, página adicionada como favoritos, ó, ó, você já adiciona como favoritos, tá, porque sempre vai precisar, muito bem, muito bem, então espero que você tenha gostado, é entendido, deixa seu like aí, logo mais a gente vai trazer mais vídeos novos, ah, vou deixar aqui do lado, aqui no card, aqui em cima, e aqui do lado também, mais vídeos para você continuar assistindo, fica aí, continua, tem vídeo muito legal, aí tem ferramentas bem bacana, que vão te ajudar a divulgar teus produtos, divulgar tua empresa, e também aumentar as vendas, segue aí os outros vídeos que temos aos lados, tá ok? Agradeço a você então que ficou assistindo o vídeo até agora, grande abraço, e fui! Tchau!